Boas pessoal, hoje temos mais um unboxing para vocês, desta vez de uma das novas marcas que eu já vos tinha falado. A nova marca é a Thermaltake, desta vez com a sua divisão gaming, a TT eSports, que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. Hoje temos um dos seus produtos, que é o TT eSports Colossal Piros, um tapete de gaming de pano, que muito certamente fará competição contra os já muito habituais QCK da SteelSeries e também alguns tapetes da Razer, porque os tapetes de pano são sobretudo mais utilizados pelos jogadores. Esta é a versão Colossal, ou seja, é a versão que tem a maior dimensão das várias versões do Piros. Como podem ver, a embalagem é muito simples, temos apenas um padrão de pipo de cartão, onde dentro temos o tapete. Podemos aqui testar um pouco da sua textura. De resto, na parte traseira temos algumas características nas diversas línguas. De resto, temos aqui também algumas das suas dimensões. Aqui algumas das suas dimensões de 440 por 250 milímetros. Ao abrirmos a embalagem, temos o tapete em si, que é bastante simples. É simplesmente um tapete com fundo preto, com o logo da TT eSports, o nome do tapete e o logo, mais outro logo lá em cima. Temos também um pequeno manual, que vem incluído, que tem algumas informações em diversas línguas diferentes. De resto, o Piros é um tapete de pano normal, visto que tem a parte traseira com borracha antiderrapante e a parte de cima é, sobretudo, deslizante. Este deve ser um tapete de pano mais para velocidade do que para o controle, visto a superfície não ser tão rugosa. Para oferecer algum termo de comparação, eu tenho aqui dois tapetes de rato. O Core Pad C1 Large, que é o tapete que eu utilizo atualmente. E um tapete da Sharkoon, que certamente ainda se lembram dele. Em termos de dimensões, são todos tapetes de dimensões diferentes, sendo o Core Pad C1 Large o tapete que tem a maior dimensão. Então, para além de ser também mais espesso, o que eu agradeço por causa dos pulsos, e aqui temos um tapete o mais pequeno de todos, que é o da Sharkoon. Tenho também aqui um roca de sábio, que irei testar o seu deslizo, o seu glide, em todos os tapetes. Como podem observar, no Core Pad é um tapete sobretudo de controle, visto que não desliza tanto. O Pirros é bastante mais rápido, como podem observar, sendo que o da Sharkoon é igualmente rápido, talvez até um pouco mais rápido que o Pirros. De resto, não há muito a acrescentar, pelo menos até agora, visto que ainda não testei velocidades de skipping deste tapete. Pelo que, se tiver alguma questão acerca deste tapete, coloquem-a nos comentários, que eu vou tentar responder na análise. De resto, deixem sempre um like, façam um comentário e ajudem-nos sempre a melhorar. Até à próxima unboxing, pessoal!